O Partido dos Trabalhadores mudou a realidade do povo brasileiro. Avançamos na implementação do desenvolvimento sustentável, econômico e social. Criamos programas voltados para a juventude brasileira, a exemplo do ProUni, do ProJovem, do Programa Cultura Viva, do Pronaf Jovem, do Bolsa Atleta e do Segundo Tempo. Mas é preciso avançar ainda mais nessas conquistas, a partir dos municípios, dialogando com as realidades locais dos jovens, com os seus desafios e seus novos repertórios. Por isso, a parceria com as prefeituras é fundamental, porque nós só vamos conseguir avançar nas políticas de juventude ainda mais na medida que os prefeitos se comprometerem com essa pauta. Por isso, nessas eleições, vamos às ruas, com muita ousadia, fazer uma campanha com a nossa cara e eleger quem tem compromisso com a juventude. Por isso, em Quilombo, vote Brunetto, vote PT, vote 13. Quilombo, bom para todos!